Em Mojiguassu, diferentemente de outros municípios, as direções das unidades escolares, ou seja, das escolas, ela é determinada pelo chefe do executivo, ou seja, pelo prefeito. Em Mojiguassu houve mudança de gestão, houve mudança de prefeito. E o prefeito deve nomear novos diretores para as escolas. Porém, alguns pais de alunos estão reclamando quanto a essa possibilidade. A Mojiguassu ouviu pais de alunos da escola Maria Diva e Milton Franco sobre a possibilidade de mudança de direção das escolas. Ouça o que eles disseram. A gente está aqui pelo motivo de pedir a permanência da diretora, da nossa diretora do MF Milton, coordenadora na escola, que ela vem há muitos anos fazendo um trabalho de excelência. Então, devido a tudo isso que a gente passou devido à pandemia e tudo mais, gerou muita insegurança para a gente em todos os sentidos. E muita preocupação no desenvolvimento global dos nossos filhos, tanto em questões emocionais, pedagógicas, que acabam afetando. Então, a gente resolveu se reunir para a gente estar vendo se a gente consegue reverter qualquer possibilidade que iria ter de mudança na direção da escola. Vocês já procuraram a Secretaria de Educação? Sim, já fomos até a Secretaria de Educação. Eu, a Tatá e a outra mãe que representam a comunidade, né? Fomos muito bem recebidos, mas ainda não tinha nada definido. Estava tudo em análise, né? Não tivemos nenhuma resposta concreta, não. O que mais vocês se preocupam com a mudança da direção? Eu me preocupo mais é com as crianças, né? Porque depois de um ano de pandemia, eles vão chegar lá, ver tudo diferente e cadê aquela proteção da diretora? Porque ela é super protetora, ela ajuda os pais, né? Então, a gente não quer que ela saia e nós vamos lutar para que ela fique lá. E a Secretaria de Educação respondeu o que para vocês? Até agora não tivemos resposta. Não foi nada definido, a gente está esperando e tentando fazer com que ela fique. Nós não vamos desistir. Vocês têm uma preocupação maior que essa questão da inclusão social dentro da escola. Você que tem um filho que também tem essa questão. Qual é a maior preocupação com essa questão da inclusão nas escolas, com a mudança de direção? A inclusão nas escolas é um grande desafio. E quando eu busquei a Escola Maria Diva, como nós fomos recebidos, sabe? Eu e meu filho. E eu queria deixar muito claro, assim, que a família de uma criança que tem necessidades especiais, ela é muito sofrida, sabe? Porque a todo momento você precisa que aquela história do seu filho seja resgatada. E a escola aqui, ela tem um trabalho maravilhoso, porque isso daí está à frente, né? A professora diretora, né? Considero ela diretora ainda, porque é uma grande gestora, Rita Ortiz. Como ela lidera essa equipe, como a equipe trabalha. É uma escola reconhecida na cidade. E eu falo desse papel, do como receber o meu filho nessa situação da inclusão. E falo mais, porque eu sou professora aposentada, 28 anos na educação. Quem me conhece sabe que eu sou reservada. Se eu estou aqui diante dessa causa e que eu vou lutar, né? Porque quando eu senti, tal como a Escola Milton, né? Quando você vê uma escola que funciona, que é referência, né? Que tem um IDEB altíssimo, quer dizer, tem resultado, tem resultado. Eu abraço essa luta. Me disponho aqui, o que precisar. Sabe, conversar com o prefeito, conversar. Nós fizemos um abaixo assinado. A comunidade está unida, a comunidade está pedindo. Permitam, permitam que a diretora Rita Ortiz continue à frente da direção. Os nossos filhos precisam ser recebidos por quem os conhece. Isso aí está na própria diretriz que eu estou acompanhando. O que o secretário da Educação, o governo do Estado quer? Quer trazer as crianças, mais do que recuperar conteúdo, quer ouvir as crianças. Quer acolher as crianças. Porque se eu, mãe de criança que tem necessidades especiais, eu sei desse sofrimento, a comunidade toda agora está sofrendo. Estamos fragilizados, estamos com medo, estamos ansiosos. E você retorna para a escola, as crianças do Milton, as crianças do Maria Diva, retornam para a escola, você busca aquela estrutura, você busca aquele olhar da pessoa que te conhece. Eles informaram aí que a Secretaria de Educação não deu uma resposta para a reivindicação deles de manutenção dos diretores, dos coordenadores pedagógicos. A gente também cobrou uma resposta, mas até agora não obtivemos uma posição do setor de comunicação, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Mojiguassu. Iguaçu.